Lai, 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 Lai... Lai, Lai, Lai... Ele não perde batalha Ele é o Todo-Poderoso Ele entra na fornalha, destrói as fortes muralhas Sempre foi vitorioso No seu nome a poder Faz inferno estremecer Quando ele quer dar vitória Ele muda a história Faz milagre acontecer Abre caminho do mar para o povo seu Leão famindo, Jesus após ele é Deus Não há outro Deus na terra ou no céu A quem devo adorar Sabe o nome das estrelas que há no céu, quantos cabelos que a humanidade tem Ele domina tudo sobre o universo, domina tudo sem ninguém É só confiar que ele é a solução Seja qual for o teu problema ou integração Eu não conheço coisa alguma que o meu Deus não possa solucionar Se for doença ele cura Sem deixar sinal O viciado ele liberta De maneira tal E até mesmo aquele que não cria Faça acreditar E a Deus glorificar Abre caminho do mar para o povo seu Leão faminto, Jesus após ele é Deus Não há outro Deus Não há outro Deus na terra ou no céu, a quem devo adorar Sabe o nome das estrelas que há no céu, quantos cabelos que a humanidade tem Ele domina tudo sobre o universo, domina tudo sem ninguém É só confiar que ele é a solução Seja qual for o teu problema ou integração Eu não conheço coisa alguma que o meu Deus não possa solucionar Se for doença ele cura Sem deixar sinal O viciado ele liberta De maneira tal E até mesmo aquele que não cria Faça acreditar E a Deus glorificar E a Deus glorificar E a Deus glorificar A Deus glorificar E a Deus glorificar E a Deus glorificar Deus glorificar A CIDADE NO BRASIL